Psss, mate. Alguém. Chama a palestra. Ah, olha a colega. Anda, vamos acordar alguns tratores. Eu achei que tivesse medo disso. Eu? Medo de tratores? Não, medo do Frank. Ah, Frank é um tipo de trator, só que bem maior. Não é tão rápido. Eu já ouvi andar muito rápido. Ora, se ele vinha para a direita, vamos para a esquerda. Se ele for para a esquerda, vamos para a direita. Esquerda, direita. Direito, esquerda, entendeu? Ah, bonito, né? Mas e aí se ele vinha atrás da gente? Simples. Simples. É, óbvio que é simples. Corremos. E aí, óbvio que vai ser muito divertido. Corremos. Corremos. Opa! Agora é sua vez. Ai, ai, mate, isso é muito engraçado. É o Frank. Corre, ele vai te pegar. Antes de você ir, não pense que eu me esqueci, hein? Daquela aula de macharré que você tá me devendo. Tá bem, vai. Vamos lá. Brincadeira, tô amando. Vamos lá. Olha, tudo é fácil quando quer andar de macharré e poder ser bonito. É só ir pra direita, pra esquerda, e da direita pra esquerda. Direita pra esquerda, esquerda pra direita. Onde será que eu já ouvi isso, hein? Hum? 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 Oi, irmã. Olha. Olha o vermelho. A gente tá praticando macharré com o reboque. Olha esse. Hum? 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 É o relâmpago, ô, Marquinha? É o relâmpago, Marquinha? É o relâmpago, Marquinha? Oi, tia. Oi, minha. Espera. Tem que começar pra praticar. Hã, não. Ah, não. Ei, minha. Espera. Ah, nossa. . O voando, mim. Obrigado, mate Ai, não seja por isso, senhor Senhor, senhor Senhor, o galapa O galapa? Mate, o que é o galapa? É o teu nome de trás pra frente Hello Mate, meu nome é Hello Sabe, mate, você não é muito bom Em fazer pronunciar, não Ai, qual é? A gente fala que for, né? Opa Oh, vai chover Que tchau Boa noite